Era uma vez uma galinha muito especial, chamada Pintadinha. Ela era diferente de todas as outras galinhas porque suas penas eram coloridas e pareciam ter sido pintadas à mão. Pintadinha vivia em um grande galinheiro no quintal da casa de uma família que adorava animais. Seus donos cuidavam dela com muito carinho e amor. Todos os dias, eles deixavam ração e água fresca para a galinha, e também colocavam palha em um ninho para que ela pudesse botar seus ovos. Pintadinha era muito feliz ali, mas sentia um vazio dentro de si. Ela queria algo mais na vida do que só botar ovos e ciscar pelo quintal. Um dia, enquanto passeava pelo jardim, ela ouviu uma música bonita vindo da casa. Era uma música bem animada, que fazia as crianças dançarem e cantarem. A galinha ficou encantada com aquela melodia e resolveu investigar. Com suas penas coloridas balançando, ela pulou a cerca do galinheiro e foi se aproximar da casa. Lá dentro, ela viu um grupo de crianças que cantavam e dançavam, e foi então que entendeu o que queria. Ela queria ser parte daquilo, queria fazer as crianças felizes e dançarem com ela. Pintadinha voltou para o galinheiro e começou a ensaiar. Ela cantava todas as manhãs enquanto botava seus ovos, e treinava passos de dança enquanto ciscava no quintal. Os donos da galinha notaram que ela estava diferente, mais animada e até um pouco nervosa. Certa tarde, a família organizou uma festinha no quintal com as crianças da vizinhança. Quando chegou a hora de dançar, Pintadinha tomou coragem e pulou no meio da roda, cantando a música que tinha ouvido. As crianças ficaram surpresas e felizes ao mesmo tempo. Elas riram e cantaram junto com a galinha pintada, dançando ao seu redor. Foi uma festa inesquecível, e Pintadinha percebeu que finalmente tinha encontrado seu propósito na vida. Ela não era apenas uma galinha, era uma estrela da música infantil, que fazia as crianças sorrirem e dançarem. Desde então, Pintadinha nunca mais deixou de cantar e dançar. Ela se tornou uma estrela famosa, conhecida por cantar suas músicas e alegrar crianças de todo o mundo. Obrigado Galinha Pintadinha por fazer parte da nossa vida. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Um abraço e até o próximo vídeo. Legendas por TIAGO ANDERSON